Para se prevenir do coronavírus, lave bem as mãos com bastante sabão por 20 segundos a cada duas horas ou sempre que voltar da rua. Mas percebeu que... Sem água, isso não é possível? 22 de março, Dia Mundial da Água. Cuide, não desperdice. Ela é sempre fundamental e você também é responsável.